Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality Gente, a prova do líder de resistência já está rolando E tem muita gente já que está sendo eliminado, né? Lucas, ele foi um desses protos que foi eliminado E aí, ao voltar para casa, Lucas voltou revoltado, gente Ele está fora da prova, né? E aí chegou revoltado, xingando Perguntaram para Lucas o que aconteceu, porque ele chegou com muita raiva mesmo E aí ele disse, pô, foi erro meu, né? E perguntaram o que é que foi, o que é que houve Ele disse, minha mão escorregou, tomar num... É, gente, ele xingou e disse, não é para tomar naquele lugar Ele está bem irritado E aí, gente, Lucas, ele reclamou também Que a prova não foi muito bem explicada Ele disse, a produção deveria ter explicado melhor Mas não está dando para entender direito Tem um monte de gente lá debatendo a cabeça E aí, gente, o que é que vocês acharam disso de Lucas se revoltar? Primeiro ele disse que foi erro dele Depois ele disse que a produção não explicou direito O que é que vocês acham? Deixa aqui no comentário a opinião E até o próximo vídeo Tudo em reality Te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo Deixando o seu like Ativando o sininho Para receber todas as notícias E também comentando muito E aí, gente, o que é que vocês acharam? E aí, gente, o que é que vocês acharam? E aí, gente, o que é que vocês acharam?